Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje estamos aqui para vos falar da Mixing Station. É uma aplicação para controlar remotamente as mesas de mistura digitais. Neste caso, eu já utilizei esta aplicação há algum tempo, via tablet Android. E eles abriram o software para outras plataformas, nomeadamente iOS. Temos agora para PCA e Mac e Linux, se algo erro. Esta aplicação, além de ser multiplataforma, permite-vos também usar várias mesas de fabricantes diferentes, nomeadamente a Soundcraft e a Alanit. Além do Music Group, Beringer e Midas. Vamos mostrar então aqui qual é o procedimento para a configuração do setup. Portanto, neste caso, temos um primeiro, depois de instalarmos a aplicação, temos um primeiro menu onde podemos escolher a mesa que vamos usar. Portanto, temos as mesas do Music Group, a X32, a M32, a Xera, a Wing, Nova. E temos as Alanit, as Q, a GLD e as SQ e as Soundcraft SE. Escolhemos, neste caso, a X32, que é a mais comum. Eu vou entrar em offline porque não tenho a mesa fisicamente aqui ligada no estúdio. Mas, de qualquer das formas, o funcionamento é exatamente igual a termos uma mesa física. Esta funcionalidade é excelente para quem quer ter faders ao vivo, mas só tem, por exemplo, a mesa versão rack ou a mesa está instalada num local que não é de fácil acesso, nomeadamente no palco, e querem operar uma mesa física na frente. Neste caso, ativamos o suporte MIDI na página App Setup do painel de controle. Vimos o tab MIDI e, neste caso, eu vou apagar este, que era o que eu já tinha configurado. Vamos adicionar aqui um novo device. Renomeamos para o nome do controlador que têm, ou o nome que têm. Escolhemos aqui o protocolo de comunicação MIDI e a porta de entrada e saída. Bastante simples. A partir deste momento, aplicamos e o interface está pronto para trabalhar. Basicamente, vimos aqui os faders e podemos trabalhar com os faders, ativar e desativar nos Mutes, trabalhar panos e trabalhar em bancos diferentes, grupos de 8 canais em 8 canais. Portanto, podemos vir aqui e escolher grupos diferentes. Portanto, espero que tenham gostado e espero que vos dê ajeito este pequeno tutorial. E vemos em breve. Um abraço.